Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Rodrigo Queiroz, estamos em Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Fala galera, no assunto de hoje a gente vai falar sobre razões trigonométricas. A gente viu na aula passada sobre o Teorema de Pitágoras e o estudo vai continuar sendo dentro do Triângulo Retângulo. A gente vai começar aqui para ver a importância e necessidade disso dentro de uma situação problema. Igual essa daqui, um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 10 quilômetros, a que altura se encontra esse avião? Então aqui a gente claramente consegue ver, depois daquela última aula, do último vídeo, quem não assistiu, volta aí, que a gente está num triângulo retângulo. Aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus. Então aqui eu conseguiria tentar fazer aquela nomenclatura. O ângulo em frente é a minha hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então aqui eu tenho um cateto, aqui embaixo eu tenho outro cateto. Só que, diferente dos outros que a gente estudou, eu não sei essa distância do avião até essa base e eu também não sei a altura que o avião está, que é o que está pedindo no problema. Não sei se esses lados vão ser iguais, eles podem ser ou não, mas eu não posso afirmar nada. Então aqui eu teria duas variáveis, né? Ah, eu vou chamar a altura que o avião vai estar aqui nesse ponto de x e aqui embaixo de y. Se eu tenho duas variáveis em uma equação só, eu não vou conseguir resolver. Então aqui eu não conseguiria resolver através do Teorema de Pitágoras. Ah, e esse ângulo que ele colocou aqui embaixo? Ele formou aqui um ângulo de 30 graus, que foi o ângulo de decolagem que o avião teve, a inclinação dele. A partir desse momento a gente vai ver como que eu vou resolver, utilizando agora não só os lados do meu triângulo retângulo, mas também os ângulos. Certo? Então a gente vai ter a seguinte ideia. O que vão ser as razões trigonométricas? As razões, ou seja, a divisão montada dentro do estudo da trigonometria, que é o estudo dos lados e ângulos dos triângulos. Aqui eu coloquei duas figuras para a gente renomear. Tudo é triângulo retângulo, porque eu tenho meu ângulo de 90 graus, então o lado em frente a ele é minha hipotenusa. Isso não muda. Os outros dois lados, até o momento, a gente está chamando de cateto. Ali é um cateto e aqui também. Lembra da última aula que eu falei que eles eram gêmeos, cateto e cateto? Agora a gente vai diferenciar eles. Para diferenciar, eu sempre vou ter como referência um ângulo. Não pode ser o ângulo de 90 graus que ele me deu, porque ele vai estar presente sempre em todos os triângulos retângulos. Então eu preciso de um dos outros ângulos, ou esse ângulo inferior ou aquele superior. Nesse triângulo, vamos fazer partindo desse ângulo inferior. Geralmente ângulo a gente nomeia com as letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama e daí por diante. Esse desenho que parece um peixe é o alfa minúsculo. Então, para diferenciar agora os outros dois catetos, diferenciar os irmãos gêmeos, eu sempre vou estar olhando para o ângulo. Nesse caso, eu vou estar olhando para esse ângulo que eu marquei, aqui na parte inferior. Aquele cateto, aquele lado, ele não está em frente, ele não está do lado oposto a esse ângulo? Se ele está em frente, ele está do lado oposto, agora eu vou chamar ele pelo nome e sobrenome. Então ele vai ser cateto oposto. Olhando para esse ângulo, aqui próximo a ele, esse lado não está próximo, não está vizinho. O nome difícil que o pessoal do português, brincando aí, usa para falar próximo, vizinho, é adjacente. Sim, o nome é esse e a culpa é do português. Não tem nada a ver com a gente da matemática. Então, se ele está próximo, se ele está vizinho, agora ele vai ser cateto adjacente. E esses dois nomes de cateto oposto e adjacente, eu só posso dar olhando para o ângulo. E nota que se eu tivesse olhado o ângulo de cima, por isso que eu coloquei esses dois triângulos, eles vão mudar de posição. Olha lá. Agora eu vou olhar para aquele ângulo lá de cima, nesse outro triângulo. Então, eu vou chamar esse aqui de beta. É como se fosse um bezinho com a perninha maior. Aquele lado que está em frente a um ângulo de 90, esse nunca vai mudar de nome. Ele é hipotenusa, sempre. Continua sendo hipotenusa, igual era do outro lado. Agora, para diferenciar os dois catetos, eu tenho que olhar para quem? Para esse ângulo. Então, olhando para esse ângulo, o lado que está em frente ao ângulo, ele está em frente, ele está do lado oposto. Então, ele é cateto oposto. E olhando para o ângulo ainda, esse terceiro lado, ele está próximo, ele está vizinho ao ângulo. Então, o nome difícil para vizinho é adjacente. Então, ele é CA, o meu cateto adjacente. Olha lá aqui. Dependendo de onde eu olhe, eles mudaram de posição, os dois catetos, o oposto e o adjacente. Olha aqui no primeiro triângulo. Quando o meu ângulo estava aqui nessa posição, o cateto adjacente estava aqui em braço e o oposto lá em cima. Quando eu mudei o ângulo, que era a minha referência, eles inverteram. Agora, o adjacente ficou aqui e o oposto que ficou nessa parte de baixo. Dois triângulos na mesma posição e a nomenclatura do cateto oposto e adjacente mudou. Então, para olhar isso daqui, eu sempre tenho que olhar em relação ao ângulo, a posição do ângulo que eu estou olhando. Só para a gente ficar de olho nessa nomenclatura. Sempre que aparecer CO, é o cateto oposto, aquele que está do lado oposto do ângulo. quando aparecer CA, é o cateto adjacente, aquele que está do lado próximo, vizinho, adjacente ao ângulo, que eu estou marcando. E a hipotenusa, geralmente aparece com H ou HIP, igual a gente usou na aula passada, mas não tem problema. Então, a gente vai usar muito essas três notações, de CO para cateto oposto, CA, cateto adjacente, e H para a hipotenusa. Então, eu vou precisar dessa nova nomenclatura dos catetos para a gente ver como vai ser as razões trigonométricas, para a gente ver mais uma ferramenta para calcular dentro do triângulo retângulo. A primeira razão trigonométrica que a gente vai ver vai ser o seno. Em todos, a gente vai fazer a marcação todas as vezes para a gente ir treinando isso daí. Então, nessa primeira figura, eu vou olhar aqui nesse triângulo da esquerda. Vou olhar esse ângulo que eu vou chamar de alfa. Então, vamos nomear esse triângulo. Sempre eu começo ali em frente ao ângulo de 90. Hipotenusa. Esse não muda. Olha para o ângulo agora. Olhando para esse ângulo, qual que é o lado que está oposto? É aquele ali. Então, ele é o meu cateto oposto. Ele é o CO. E qual lado que está vizinho, está próximo? O que sobrou é esse terceiro aqui. é o cateto adjacente. A ideia do seno sempre vai utilizar só dois desses valores. Ele vai usar sempre o cateto oposto e a hipotenusa. Vai ser a definição do seno. Daqui a pouco a gente vai escrevê-lo aqui, mas a ideia é essa. O seno de um ângulo, que nesse caso estou chamando ele de alfa, sempre vai ser a relação, a razão, a divisão, por isso que o nome é razões trigonométricas, desses dois lados, o cateto oposto e a hipotenusa. Mas para isso, eu tenho que estar de olho em qual triângulo eu estou tendo como referência. Qual ângulo? Por quê? Olha para esse segundo triângulo aqui do lado direito do vídeo. Agora eu vou olhar para o ângulo lá de cima, que eu vou chamar ele de beta. Então, de novo, vamos nomear esses lados. Em frente ao ângulo de 90, hipotenusa. Agora olha para o ângulo. Em frente ao ângulo, eu tenho o cateto oposto e do lado do ângulo, próximo a ele, vizinho a ele, eu tenho o cateto adjacente. Então, se eu fosse montar o seno desse daqui, a gente inverteria os lados. Então, não esquece dessa nomenclatura aqui. O seno de um ângulo, vamos colocar o alfa aqui de novo, sempre vai ser a relação da hipotenusa, que é aquele em frente ao ângulo de 90 e agora olhando para o ângulo do lado oposto, que é o cateto oposto. É a divisão desses dois. Cateto oposto pela hipotenusa. Ou para não ter que ficar escrevendo toda essa nomenclatura, a gente vai substituir, né? Cateto oposto por CO e hipotenusa por H. Isso sempre em relação a um ângulo. Sobre os ângulos, a gente vai falar depois. Mas primeiro, fica de olho na nossa fórmula, que é essa daqui para o seno. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Segundo nome que a gente tem, segunda razão trigonométrica, é o cosseno. Cosseno eu vou usar o quê? Sempre olhando para algum dos outros dois ângulos sem ser o de 90. Eu vou usar a hipotenusa, que é o lado em frente ao ângulo de 90. E agora, olhando para o meu ângulo, agora eu vou utilizar o lado próximo, o cateto adjacente. Então, a ideia do cosseno, a definição do cosseno de um ângulo qualquer, que eu estou chamando de alfa, vai ser isso. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Essa vai ser a nossa fórmula do cosseno. De novo, se eu estiver olhando para um ângulo diferente, vou chamar de ângulo beta lá em cima. Tem que ter cuidado porque os meus lados mudam a nomenclatura, então muda a posição de quem eu vou escolher. Em frente ao ângulo de 90, sempre hipotenusa, e olhando para o meu ângulo, o lado próximo, o lado vizinho, é o cateto adjacente. Certo? Então, aqui a gente tem que olhar para a fórmula dele, igual a gente tinha escrito. Vamos tirar a câmera aqui para ficar mais visível para vocês. Então, olha lá. Eu tenho, igual eu tinha escrito, o cateto adjacente vai ser sempre próximo, vai ser vizinho ao meu ângulo. Então, se o meu ângulo alfa está aqui, olhando para o ângulo, o meu cateto adjacente está vizinho, está próximo a ele. E a hipotenusa é sempre a mesma, aquela que está em frente ao ângulo de 90. E a definição do cosseno de um ângulo alfa é isso, é cateta adjacente sobre hipotenusa. Então, cateta adjacente dividido por hipotenusa. CA dividido por H. Certo? De uma forma mais simplificada. Terceira e última nomenclatura que a gente vai ver hoje é a tangente. Tangente, diferente do cosseno e do seno, vai ser o único que não utiliza a hipotenusa. Então, se um exercício não precisar de utilizar a hipotenusa, a gente vai atacar usando a definição da tangente, que vai ser a seguinte. Eu estou lá olhando para o meu ângulo, a alfa ali, como eu nomeei sempre nos outros, a relação dele vai ser só olhando para o ângulo, eu vou fazer a divisão entre o lado oposto, que é o cateto oposto, e o lado vizinho, o lado próximo, que é o cateto adjacente. Então, a tangente, que a forma da escrita dela é Tg, tangente de um ângulo alfa, vai ser a divisão desses dois, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. De novo, olhando para o ângulo em uma outra posição, se eu estiver olhando para essa outra figura, desse ângulo beta, então, olhando para esse ângulo, meu cateto oposto agora está lá embaixo, porque é o lado que está oposto ao ângulo, e o lado que está próximo ao ângulo, que está vizinho, é o cateto adjacente. Então, sempre tem que ter em mente essas três fórmulas, tá? Olha aqui, ela é escrita novamente. Então, a tangente de um ângulo vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou de forma resumida, nossa fórmula vai ser essa, né? O cateto, o CO dividido pelo CA. Para a gente marcar de novo, todos, eu chamei o ângulo alfa aqui, então, meu CO vai ser esse lado, porque está em frente ao meu ângulo, e o CA vai ser esse lado de baixo, porque ele está próximo ao ângulo que eu estou me referindo. Então, tem que ter em mente essas três formas, seno, cosseno e tangente. Só que, como a gente comentou, esses ângulos, eles podem variar, essa inclinação. Isso daqui, por exemplo, numa prática, a gente pode pensar que é uma rampa que um carro vai subir. Então, essa inclinação, ela pode mudar, eu posso ter qualquer valor para esse ângulo. como que eu vou saber calcular seno, cosseno e tangente para cada um dos ângulos. O pessoal fez uma tabela gigantesca de 1 grau até 89 graus, que a gente pode calcular isso através de, hoje em dia, através de calculadoras científicas. Na calculadora do celular, a gente tem esses botões. Aqui eu estou colocando na imagem um exemplo de uma calculadora científica. O máximo que pode ter diferente é a palavra seno, porque em português a redução fica com esse E, e em inglês ele fica com I. Então, às vezes, na sua calculadora pode aparecer dessa forma, escrito com I. Mas essa é a única diferença, não vai mudar mais nada. E eu posso ter qualquer valor. Existe uma tabela gigantesca de 1,89 grãos, porque os demais a gente depois vai ver como calcula eles. Mas, aí eu preciso decorar essa tabela desse tamanho? Não. Se um exercício me der qualquer ângulo diferente do que a gente vai comentar aqui, que são esses três, o valor de 30 graus, 45 graus e 60 graus, qualquer exercício diferente desses três, o exercício é obrigado a me fornecer a informação. como assim? Ah, por exemplo, ele me fala lá, ah, o seno de 37 graus é igual a 0,4. Um exemplo, eu não lembro o valor exato agora, de cabeça, tá? Mas, se for qualquer ângulo diferente desses três, o exercício tem que te informar. Agora, quando o exercício trabalhar com 30 graus, 45 graus ou 60, a gente tem que lembrar dessa tabela. Todos os valores para o seno, todos os valores para cosseno e tangente. Então, ao total, a gente tem nove valores para lembrar. Então, para eu lembrar aqui, é só fazer a relação entre linha e coluna, como se eu estivesse olhando ali um caça-palabras, né? Por exemplo, ah, o seno para 30 graus, ele vale meio. Por exemplo, a tangente para 45 graus ele vale 1 e assim por diante, tá? Então, os valores vão ser esses. Seno de 30, ele é 1 sobre 2, ele é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Para lembrar dessa tabela, o pessoal tem uma musiquinha para ajudar a recordar, né? que segue meio que uma lógica, né? Olha os valores em cima, é 1, 2 e 3. Depois vem diminuindo, 3, 2, 1. Todos os valores são divididos por 2. Todos os valores de cima no numerador tem raiz quadrada exceto no 1. A raiz de 3 aí já precisa de uma outra ideia para lembrar dela. Mas, como eu não vou passar o vexame aqui de cantar essa música com vocês, eu vou passar agora um vídeo de um colega de outro canal que fez uma superprodução gravando essa música, tá? Então, é uma superdica para lembrar dessa tabela, certo? Assista lá o áudio, o vídeo que eu vou colocar agora e depois volta e olha essa tabela. Inclusive, no vídeo aparece a tabela também para vocês tentarem seguir a ideia. A musiquinha vem lá de um jingle de Natal de uma música americana, Jingle Bell, que aqui a gente brinca com Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, mas o ritmo dela é aquele, tá? Então, fiquem aí com o vídeo. Um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois, a raiz vai no três e também no dois, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de três sobre três, um raiz de três, um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois, a raiz vai no três e também no dois, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de três sobre três, um raiz de três, raiz de três sobre três, um raiz de três. Aqui, pessoal, temos nosso primeiro exemplo que apareceu lá no começo da aula, né? Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus depois de percorrer 10 quilômetros a que altura se encontra o avião. Então, ele quer saber qual a altura do avião nesse ponto, né? Qual que é a altura dele? Eu quero saber esse lado. Ok. A gente já viu que por Pitágoras não vai dar para resolver, mas eu ainda estou em um triângulo retângulo. Então, vamos nomear os lados. Em frente ao meu ângulo de 90, eu tenho hipotenusa. Agora, olhando para o ângulo que ele me deu, o ângulo que o avião formou com o solo, que é 30 graus. Em frente a esse ângulo, como a gente já viu, é do lado oposto, está em frente, eu tenho o cateto oposto e próximo a ele, eu tenho o cateto adjacente. Beleza. Agora, como eu sei qual eu vou usar? Se é seno, cosseno ou tangente? É só olhar os valores que o exercício me forneceu e qual lado eu quero encontrar. Olha lá. O exercício me deu esse lado de 10, que está aonde? Hipotenusa. E o lado que eu quero achar, que aqui eu chamei de x, está aonde? Cateto oposto. Então, das três relações, seno, cosseno e tangente, qual que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Não é a função seno? Então, eu vou escrevê-la aqui. O seno do meu ângulo de 30 graus, ele vai ser igual a, vou até escrever a fórmula, cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, o seno de 30 graus, ele vale, meu cateto oposto é quanto? Não é quem eu quero achar, que aqui eu chamei de x? Então, eu vou substituir por x. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, nesse exercício, ele falou que vale 10, que é aquela distância que o avião percorreu na inclinação. Seno de 30, olha lá, ângulo de 30 graus. 30 graus, o exercício vai me fornecer? Não. Está dentro da tabela da musiquinha que vocês acabaram de ver. Então, seno de 30, quanto que ele vale? Ele não vale meio? Então, cuidado. Um dos erros que o pessoal comete. Ah, o seno de 30 vale meio. Então, eu continuo escrevendo seno. Venho aqui e coloco seno de meio. E continuo escrevendo a minha conta. Não é assim, tá? O seno de 30 graus, todo esse valor, eu vou substituir por aquele resultado. Então, o seno de 30 vale meio. E isso é igual a x sobre 10. Igual. Está aqui na parte de baixo nossa. Eu tenho duas frações separadas por igualdade. Como que eu resolvi isso? Multiplicando o cruzado, né? Então, eu vou multiplicar o valor de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo do outro lado. Então, multiplica lá. 2 vezes x, 2x. 10 vezes 1. Na calculadora é 10. Passo esse 2 dividindo, porque ele estava multiplicando, né? Então, 10 dividido por 2 é 5. Como ele está falando em quilômetros, então foram 5 quilômetros. Então, a pergunta dele ali. A que altura se encontra esse avião? Então, o avião se encontra a 5 quilômetros de altura, né? Só para recordar que na linguagem de avião, geralmente a gente não usa quilômetros para distâncias ou alturas. A gente usa a nomenclatura de pés. Que na aula de conversão de unidades, a gente já comentou sobre isso. Beleza? Aqui no nosso segundo exemplo, vamos na mesma ideia. Dar uma lida, tentar analisar para descobrir qual das relações a gente vai usar. Qual das minhas razões trigonométricas. Olha lá o meu exemplo. Uma pessoa de 2 metros de altura está exposta ao Sol, como na figura. Os raios solares incidem no solo sobre um ângulo de 45 graus. Qual a medida da sua sombra projetada no solo? Então, tá. Aqui eu tenho a altura da pessoa, que são 2 metros. Aqui eu tenho a sombra dela, que é o que eu quero descobrir. Já vou chamar de X. Sei que eu estou num triângulo retângulo. Olha o meu ângulo de 90 graus. Então, vou nomear. Em frente ao ângulo de 90, é hipotenusa. E os outros dois lados, por enquanto, são catetos. Aqui é cateto. Esse lado também é cateto. Agora eu vou olhar para quem? Para o ângulo que ele me forneceu. Por quê? Eu não tenho informações suficientes para usar a teorema de Pitágoras. Então, olhando para o meu ângulo, em frente ao ângulo, do lado oposto ao ângulo, eu tenho o cateto oposto. E próximo ao ângulo, vizinho ao ângulo, eu tenho o cateto adjacente. Qual das relações eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Então, de novo, olha para as informações que o exercício te deu e o que você quer encontrar. Qual lado eu quero encontrar, que eu chamei de X? Eu não quero encontrar o cateto adjacente? E qual o valor que o exercício me forneceu? Não foi a altura da pessoa que ele está no cateto oposto? Então, qual das três relações, seno, cosseno ou tangente, que usa cateto oposto e cateto adjacente? Claro que é tangente, né pessoal? Então, vamos escrever a definição. Tangente do meu ângulo de 45 graus, ele é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Vamos substituir os valores. Tangente de 45, ele vai ser... O cateto oposto é a informação que ele me deu, que é a altura do rapaz, 2 metros. Cateta adjacente é o que ele chamou de X. A gente chamou, na verdade, né? Que é o que eu quero encontrar. Vai lá na tabela, lembra da música, por quê? 45 graus é um valor que ele não fornece nunca no exercício. Então, eu tenho que lembrar. Tangente de 45, canta a musiquinha aí mentalmente e lembra. Tangente de 45, ele vale 1. Então, eu vou substituir toda a tangente de 45 por esse valor, que é 1. E aqui, vamos continuar a copiar a outra parte. Multiplica cruzado. Ah, não tem a parte de baixo aqui na primeira fração. Lembra que quando não tem dominador, não tem um de baixo, se quiser eu posso colocar 1, né? Só para continuar a conta. E aí, ali, duas frações separadas por igualdade. De novo, eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, multiplico de cima com de baixo. 1 vezes X é X. E 1 vezes 2, 2. Se a unidade que ele me deu é em metros, aqui também é em metros. Então, o Sol está a uma altura que... Uma posição, na verdade, que a altura do rapaz é exatamente a mesma projeção de sombra que faz. Então, se ele tem 2 metros, a sombra dele também tem 2 metros. Mas, lógico que isso depende do ângulo que o Sol bate nele. Por quê? Se fosse um ângulo diferente do 45 que ele tinha dado, esses valores podem ser diferentes. Certo? Ficou em dúvida, pessoal? Volta, assiste de novo os exemplos e vamos aos estudos. Então, pessoal, para resumir isso daí, é mais uma ferramenta para a gente fazer cálculos em cima do triângulo retângulo. Então, a dica é Aparecer um exercício com triângulo retângulo, a primeira coisa que você tenta é calcular usando o Tio Pitch, usando o Teorema de Pitágoras. Não deu certo? Você usa essas ferramentas novas dessa aula, que utiliza agora os ângulos e não só os lados. Vai usar seno, cosseno e tangente. Então, aqui para a gente fazer um resumo. Olhando para esse ângulo aqui que a figura chamou de Y, ele montou aqui, seno, cosseno e tangente de cada um. Mas a ideia é sempre nomeia seus lados. Primeira coisa, vai nomear. Então, em frente ao ângulo de 90, eu tenho hipotenusa. Olhando para o ângulo, em frente ao meu ângulo, eu tenho o cateto oposto, que é o lado que ele chamou de B, mas aqui a gente sabe que é cateto oposto. E próximo, vizinho ao meu lado, eu tenho, vizinho ao meu ângulo, eu tenho o cateto adjacente, que aqui ele está chamando de lado C. Certo? Então, quando ele montar as definições, ele vai usar essas letras que ele chamou aqui de A, B e C. Então, olha lá. Para a gente recordar as definições. Seno de um ângulo sempre vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o lado oposto sobre a minha hipotenusa. Por exemplo, ele fez aqui. O seno do ângulo Y, ele é o B sobre a hipotenusa, que é A. O cosseno, ele sempre vai ser a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Como ele montou aqui, o cosseno de Y, ele é o lado C, dividido pelo lado A. E por último, a tangente, que é a mesma dica sempre, é o único que não usa hipotenusa. Ele é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Como nós lembramos essa figura, ele vai ser cateto oposto, é o lado B, e cateto adjacente é o lado C. Então, a tangente de Y ali é B sobre C. Certo? Como a gente viu nos exemplos, como eu vou saber qual dos três eu vou usar em um exercício? Eu tenho que olhar o que o exercício está me pedindo e quais as ferramentas que eu tenho. Certo? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por mais essa aula. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!